Muito bom, fazendo essa ideia inicial, o que eu tenho a dizer para vocês? Por que a gente tem que controlar muito bem os custos? Por que eu preciso conhecer os meus números da melhor forma possível? Porque a porcentagem de lucro que nós vamos aferir no nosso dia a dia, ela é diretamente proporcional ao que eu recebo e ao que sai da clínica, o meu contas a receber e o meu contas a pagar. O contas a receber é muito fácil da gente ter uma ideia, é simplesmente eu ir anotando o que eu estou recebendo dos meus pacientes. Agora o contas a pagar, ele é um pouco mais complexo porque existem variáveis. E muita gente me pergunta, Marcelo, como eu organizo isso? Por que eu não sei se eu misturo a minha conta do consultório com a conta particular? Se eu posso ter a mesma conta corrente? Se eu devo ter duas contas correntes diferentes? Tem muita gente que me pergunta, Marcelo, lucro é o que eu levo para casa? Ou seja, é aquilo que eu levo para o meu dia a dia? E a resposta é não. Então quer dizer, nós vamos passar pelas nossas planilhas, pelas nossas planilhas para que você possa entender isso direitinho. Obrigado. 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 Obrigado.